Eu também não acredito nesse promotor de jeito nenhum. Eu tinha vontade, ele disse que conhece o ladrão em dois minutos, quando conversa com o Caba. Eu acho engraçado que ele convive com o ladrão há uns 20 anos e não descobriu que o Caba é ladrão. Ele é parceiro de uns caras aí que, meu Deus do céu, e há 20 anos, e ele falou para os caras lá que conheciam o ladrão em dois minutos. Mas esse ladrão enganou bem, ele não descobriu ainda.